E hoje é dia de nós falarmos de uma atualização de um dos melhores tênis para treinos diários, querido de ampla maioria dos corredores, campeão de comentários aqui no canal. Ele é ágil, confiável e confortável, e que está previsto para 1º de dezembro o seu lançamento. Estamos falando do ASICS Nova Blast 5. Vamos te dar uma conferida nas suas principais mudanças e melhorias agora. Só bora! Olá, sejam bem-vindos ao Linhagem Runs. Eu sou o Cristiano Neves, corredor amador. E hoje é dia de nós que oferecemos esse grande lançamento da ASICS que curte lançar o Nova Blast sempre no final do ano, como se fosse um fechamento de ouro para a marca. Então, começando pela parte superior do tênis, a gente falando do seu cabedal, ele possui uma malha em jacarte. Agora ele passou a ser bem mais respirável. Isso era um ponto que os corredores percebiam que havia um bloqueio na ventilação e eles melhoraram essa parte no tênis. Um dos grandes problemas de qualquer tênis corrida de qualquer marca é o seu sistema de amarração. Muitos corredores têm um problema justamente porque o cadarço fica desamarrando ao longo da corrida. No caso do ASIC Nova Blast 5, ele usa um sistema de amarração padrão, com um cadarço chato, possuindo dois fly wires, três furos, mais um furo extra, um passador central ao longo da lingueta. Além disso, tanto a lingueta quanto o seu colarinho têm um preenchimento que é nada exagerado e é bem na medida. Uma grande característica do ASIC Nova Blast é justamente ele possui um design bem limpo, bem clean, ele não tem extravagâncias e ele é bem leve e confortável. Agora vamos falar da principal modificação que teve o ASIC Nova Blast 5. Eles mantiveram a geometria parecida com as versões anteriores e eles optaram por utilizar na entressola o Fight From Blast Max, que é a entressola mais nova que eles criaram. Essa entressola deixou o tênis com uma acentuação maior na passada, significa que ele está mais saltitante. Ele não é, essa espuma não é a que tem mais responsividade. A que tem mais responsividade é o Fight From Blast Turbo, que é utilizado em um dos seus principais tênis de competição. Esse é um tipo de tênis para treino diário, ele pode ser utilizado para qualquer tipo de treino ou prova e ele também vai se moldar muito bem o seu pé, cedendo perfeitamente. Além disso, ele vai te dar um ótimo retorno de energia, que é uma das coisas que os corredores mais querem, além do amortecimento. Agora falando do seu salado, eu utilizo o Arrarlo, que é uma espuma de baixa densidade e bem resistente à abrasão. Além disso, ele cobre boa parte do tênis, principalmente nas áreas de maior contato, evitando que a espuma entre em contato com o sol. E para a gente encerrar, a gente vai falar do seu drop, que é de 8mm, sendo 41,5mm no calcanhar, contra 33,5mm na ponta do pé. Ele está pesando ali por volta dos seus 225g, variando de acordo com o tamanho. Como ele está previsto para ser lançado em dezembro, por aqui ele deve ficar por volta dos mil dinheiros. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo. Eu fiquei um tempinho sem gravar, porque eu tinha algumas obrigações que eu tinha que cumprir. E eu já cumpri essas obrigações com o trabalho. E se você for novo por aqui, assina o canal, ative o sininho das notificações, curte, comente, compartilhe. Já está liberado, seja membro, fica à vontade para você poder assinar. E agora a gente vai se ver só no próximo vídeo. Fui.